Olá, meu nome é Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou apresentar uma atualização muito específica do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069 de 1990, que ocorreu em junho de 2019, através da Lei 13.845, de 18 de junho. Se você se interessa pelo ECA e por educação, não deixe de assinar o canal e me seguir nas redes sociais. Há muito material sendo distribuído exclusivamente por lá. Muito bem, vamos ao assunto. A Lei 13.845, que trata das vagas em estabelecimentos escolares. Isso alterou o artigo 53 do ECA e, curiosamente, não alterou a LDB, que é a lei que rege especificamente a educação. O artigo 53 do ECA está dentro do capítulo 4, que trata do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. A criança e o adolescente têm o direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Isso acontece porque, muitas vezes, as escolas não apresentam vagas o suficiente para atender a toda a demanda e os irmãos acabam estudando em escolas diferentes. Para os pais, isso é muito ruim, isso é um transtorno, já que precisam se reorganizar para conduzir as crianças para duas escolas diferentes, muitas vezes em horários diferentes. Agora, atenção, isso deve ocorrer somente se os irmãos estiverem na mesma etapa ou ciclo da educação básica. Se eles estiverem em ciclos diferentes ou etapas diferentes, por exemplo, um está na educação infantil e o outro no ensino fundamental, ou um está no ensino fundamental 1 e o outro no fundamental 2, a escola não terá essa obrigação. É somente se os dois estiverem na mesma etapa. Lembrando que a educação básica vai dos 4 aos 17 anos, organizadas em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, como eu apresentei na série de LDB. O link está nas descrições do vídeo. Eu estou gravando este vídeo no dia 28 de junho e, até o momento, não houve alteração na LDB. Muito provavelmente ela também será alterada, uma vez que o artigo 4º da LDB, que trata do dever do Estado com a educação das escolas públicas, merece ou precisa também ser alterado para ficar conforme o estatuto da criança e do adolescente. Elas não podem ser divergentes. No inciso 10, ela trata da vaga na educação infantil e ensino fundamental mais próxima da residência da criança. Mas, até o momento, não houve essa alteração no site do Planalto. Pode ser que o presidente Bolsonaro, o Weintraub, ministro da Educação e a ministra Damaris Alves tenha esquecido que exista a LDB, vai saber. Gostou do vídeo? Foi útil para você? Então não se esqueça do seu like e de indicar aos seus amigos para que possamos compreender melhor a legislação brasileira. Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Há muito material exclusivamente sendo distribuído por lá. Um forte abraço e até o próximo.